Estamos de volta aqui na Unisul TV, canal 4 em Tubarão, canal 26 em Laguna com Unisul Comunidade. Quero mandar um grande abraço para o seu João, ele é morador aqui do bairro São João Margem Esquerda e sempre acompanha a Unisul TV e acompanha também o Unisul Comunidade. Ele gosta muito do programa nas quartas do Adriano Marçal. Seu João, um grande abraço, obrigado pelo carinho, com certeza vamos continuar fazendo o melhor jornalismo da nossa região aqui na nossa Unisul TV. Ele tem vontade de conhecer o professor Rafael Marcos. É só ouvir isso, senhor João, é só para comparecer aqui que ele com certeza vai recebê-lo. O professor Rafael Marcos que faz um comentário na Câmara Aberta, um decisivo muitas vezes, e chama atenção também dos nossos telespectadores. Ele que comanda o Café com Notícias às 7h30 da manhã. O professor Devis continua a conversa conosco e ele que trouxe a novidade do Instituto de Idiomas e Cultura da Universidade que vai ser inaugurado em agosto. Agora, professor, por exemplo, eu já fiz um módulo do inglês. Falta fazer os outros dois que estão lá para ser concluído. Mas quem tem vontade, por exemplo, de ir para os Estados Unidos daqui a um ano, ir para o Canadá daqui a um ano, ir para a França daqui a um ano, ele consegue ter pelo menos aquela conversação básica ou ir para o país do Mercosul através do curso de idiomas da universidade? Com certeza. O curso já é projetado para isso. Você ter um excelente resultado em um curto espaço de tempo. É claro que nós não vamos falar de aprender da noite para o dia. A aquisição de uma língua é um processo, é algo processual, que é resultante da dedicação de algumas partes. De você ter um excelente professor, um espaço físico adequado, mas também vem a parte do aluno, que é se dedicar, não faltar as aulas, fazer os exercícios quando for solicitado. O aprendizado de uma língua é bastante interessante, não há idade para isso. Então, todas aquelas pessoas que pretendem fazer uma viagem, aqueles que já se aposentaram e sempre sonharam em fazer uma viagem para o exterior e não puderam fazer e agora têm a oportunidade, o Instituto de Idiomas e Cultura é o grande caminho. Ele entra, ele começa, certamente ele será preparado, ele terá uma base bastante interessante para interagir no país onde ele pretende ir. É, como base, né? Eu tive aula com a professora Elita, ela ser muito atenciosa, sempre tira dúvidas em algum momento. E, posteriormente, também tem aquelas situações que o professor te coloca à disposição por e-mail para trocar alguma dúvida, algumas ideias. Continua funcionando assim com a sequência do Instituto? Com certeza, com certeza. A interação entre aluno e professor é um dos pilares de sustentação da própria aquisição da língua. O ensino da língua, ele é alicerçado sobre três aspectos bastante importantes. O espaço físico, professor e aluno. Então, tem que haver uma interação entre esses três aspectos para que realmente aconteça o aprendizado. E todos os nossos professores, eles são treinados para isso, para que eles interajam com o aluno, que tenham atenção individualizada, mesmo dentro de sala de aula, porque a gente percebe que uns têm mais facilidades que os outros. Então, o professor, ele tem um olho clínico para isso. Ele sabe quando aquele aluno está precisando de mais atenção. Ele vai dar essa atenção individualizada, tanto dentro da sala de aula, como pós-aula. Isso é bastante interessante. Isso dá tranquilidade e segurança para quem também vai fazer um bom investimento numa aquisição de uma língua, numa segunda língua. Agora, professor, qual das línguas que é mais difícil, por exemplo, de aprender? Ou tem alguma dificuldade, uma técnica que o aluno precisa ter uma persuasão maior durante a aplicação das atividades em sala de aula e também nas atividades fora dela? Na verdade, as línguas latinas, o espanhol, o italiano, para nós é um pouco mais fácil. Entretanto, a estrutura dessas línguas é tão complexa quanto a da língua portuguesa. A gramática espanhola, a gramática italiana, a gramática francesa. Em contrapartida, nós temos a língua inglesa, que a gramática, a parte estrutural é super simples, mas o som das palavras é um pouco distinto à nossa realidade. Então, eu acho que o inglês ainda é carregado de um pouco de medo por parte de quem quer aprender uma língua diferente pelo som das palavras apenas, mas que através de treinamentos, de repetição, de perceber como é que o professor fala e está envolvido realmente numa escola, numa instituição séria, uma instituição que tem o único, exclusivo objetivo de fazer com que o aluno aprenda, ele vai aprender, seja que língua... Aliás, no inglês a pronúncia é tudo, e no espanhol algumas palavras são trocadas, o José para o José, e por aí vai. Professor, ainda sobre essa questão do Instituto de Diomas e Cultura, ela vai também realizar palestras de orientação, apresentação, para, por exemplo, alunos do ensino médio, que pretende cursar uma universidade? Bom, será um centro cultural. Então, tudo que for relacionado, tudo que for pertinente à dimensão internacional, à dimensão multicultural, certamente ela estará inserida nesse processo, estará aberta, com portas abertas, com palestras, orientações e assim sucessivamente. Também existe, dentro desse espaço, existe um programa que se chama La Nostra Italia. Então, é um programa de língua italiana e cultura italiana, que nós vamos implementar dentro do Instituto, para resgatar essa história, essa cultura italiana que é muito rica na região. Aliás, não precisa nem ir para a Itália para falar italiano aqui na região. Exatamente. Pode ir para Treviso, você pode ir para Pai das Neves, no interior dessas cidades, 3 de maio, você já tem ainda algumas pessoas, um pouco mais de idade, que ainda cultivam a língua italiana. E quando eu falo italiano, por favor, a gente sabe que também a região é repleta de alemães, e que nós estaremos também em algum momento futuro, não nesse momento, agora não para agosto, mas vamos oferecer também o programa chamado Deutschland, que é voltado também para a cultura e a língua alemã. Muito bom. Nós vamos a mais um intervalo, não esquecendo que você pode mandar a sua crítica, a sua sugestão, mandando o e-mail para o nosso e-mail aqui da Unisul TV. Acesse aí lá no seu computador, na sua caixa de e-mail, bota lá, unisultv.com.br. Estamos aqui aguardando a sua crítica, a sua sugestão, a sua participação, enfim, sugerindo pautas para o nosso departamento de jornalismo e também para o Unisul Comunidade, que dá um tempinho, volta já. Você quer saber como que se faz para ter um intercâmbio nas férias de janeiro, nas férias de julho? Daqui a pouco, depois do intervalo, o Sodevis vai explicar para a gente aqui no Unisul Comunidade. Então sai daí. Unisul Comunidade